Boi, Ito! Eu vou zoar! Slot, Ito! Bandido! Pega! Pega! Quando a noite caiu Loura zonas do tipo que pupa na pavela Se jogou logo, rail rail Estampa do desejo de dar à xereca Incrível jogar na potança Enquanto o balanço lança Luka na madruga Porque a noite é uma criança É quando a puta dança Mas por que sabe que me ganha? Tem que ir embora Enquanto a lança lança Porra na madrugada Fugando e é uma criança E quando a puta dança Mas por que sabe que me ganha? Entre os senhores Enquanto a lança lança Porra na madrugada Fugando e é uma criança Quando a puta dança Mas por que sabe que me ganha? O cara da madrugada Fugando e é uma criança Quando a puta dança Mas por que sabe que me ganha? Que a puta dança Quero para aquela madrugada Tem que ir embora Tchau, tchau.